Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Intenções da Santa Missa Pela alma de Alzira Maria Pacheco, um ano de falecimento hoje Pelas almas de Nilton Carlos Pereira, Edson Márcio Pereira e Marcos Pereira Pela alma do Senhor João Mota, sete meses de falecimento Santa Missa em agradecimento a Deus pelo dom mais precioso A vida, também em honra a São Brás Em ação de graças pelo aniversário de Sofia Sara, três anos hoje E também pelo aniversário de sua irmã Bárbara, no próximo dia 8 Pelas almas de Alain Júnior Macedo, Edneia Zago, Adão Nunes, Paulo Rogala E todas as almas do Pugatório Em ação de graças pelo aniversário hoje De nossa cantora, compositora e catequista consagrada leiga Graziele Isis da Conceição Também por todas as intenções que estão nos livros E por todos que nos acompanham Através da internet, rádio Camboriú e TV Maria Quarto domingo do tempo comum Testemunhar a vida nova transformada por Deus Acima de tudo, o amor O amor é a única força capaz de vencer as guerras As violências e até mesmo a morte Quem ama, mesmo na perseguição, não desiste da missão Porque tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Jesus foi rejeitado por seu povo E apesar disso, prosseguiu seu caminho O amor é a essência de Deus O ideal maior do relacionamento humano Participemos da Eucaristia Dom do amor Para sermos no mundo A presença do próprio Deus Cantemos Queremos o Pai e o Filho também No seu grande amor É feliz quem tem Quem busca a verdade Não fica sozinho Vivendo pra Deus Encontra o caminho Quem busca a verdade Não fica sozinho Vivendo pra Deus Encontra o caminho Queremos Deus Divina luz Queremos a paz No amor de Jesus Queremos Deus Divina luz Queremos a paz No amor de Jesus Queremos viver Em plena união Buscando em Deus Somente o perdão Todos irmãos Todos irmãos Todos irmãos Com muito amor Sem ter preconceito De raça ou de cor Todos irmãos Dados com muito amor Sem ter preconceito De raça ou de cor Queremos Deus Queremos Deus Queremos Deus Divina luz Queremos a paz No amor de Jesus Queremos Deus Divina luz Queremos a paz No amor de Jesus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Caríssimos irmãos Se de todos Bem vindos aqui A igreja Da obediência A Deus Pai Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão Do Espírito Santo E a presença De Maria Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Vamos fazer O nosso ato penitencial É o momento De pedir perdão A Deus Para que Ele nos purifique E possamos comungar Depois E seja a nossa força Peça também Pelos seus Que ficaram lá em casa Pelos falecidos Da sua família Pelos doentes Que anela E pelas suas faltas E fraquezas também Confessemos Os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos Que peguei muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos Que rogueis por mim A Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Kyrie eleison Kyrie eleison Christi eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Os homens Por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós os louvamos Nós os bendizemos Nós os adoramos Nós os glorificamos Nós os damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais O pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais O pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis A direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Concedei-nos Senhor Nosso Deus Adorar-vos de todo o coração E amar todas as pessoas Com verdadeira caridade Por nosso Senhor Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos ficar sentados Vamos ouvir Leitura do livro Do profeta Jeremias Nos dias de Josias Rei de Judá Foi-me dirigida A palavra do Senhor Dizendo Antes de formar-te No ventre materno Eu te conheci Antes de saíres Do seio De tua mãe Eu te consagrei E te fiz Profeta Das nações Vamos Põe a roupa E o cinto Levanta-te E comunica-lhes Tudo Que eu te mandar dizer Não tenhas medo Senão Eu te farei Tremer Na presença deles Com efeito Eu te transformarei Hoje Numa cidade Fortificada Numa coluna De ferro Num muro De bronze Contra todo O mundo Frente aos reis De Judá E seus príncipes Aos sacerdotes E ao povo Da terra Eles farão Guerra contra ti Mas não prevalecerão Porque eu estou contigo Para defender-te Diz o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Minha boca anunciará Todos os dias Vossas graças Incontáveis Ó Senhor Minha boca Anunciará Todos os dias Vossas graças Incontáveis Ó Senhor Eu procuro Meu refúgio Em Vó Senhor Que eu não seja Envergonhado Para sempre Porque sois justo Defendei-me Libertai-me Escutai a minha voz Vinde Salvar-me Minha boca Anunciará Todos os dias Vossas graças Incontáveis Ó Senhor Sede uma rocha Protetora Para mim Um abrigo Bem seguro Que me salve Porque sois A minha força E meu amparo O meu refúgio Proteção E segurança Libertai-me Ó meu Deus Das mãos Do ímpio Minha boca Anunciará Anunciará Todos os dias Vossas graças Incontáveis Ó Senhor Porque sois Ó Senhor Deus Minha esperança Em Vós Confio Desde a minha Juventude Sois meu apoio Desde antes Que eu nascesse Desde o seio Maternal O meu Amparo Minha boca Anunciará Todos os dias Vossas graças Incontáveis Ó Senhor Minha boca Anunciará Todos os dias Vossa Vossa justiça E Vossas graças Incontáveis Vós Me ensinaste Desde a minha Juventude E até hoje Canto as Vossas Maravilhas Minha boca Anunciará Todos os dias Vossas graças Incontáveis Ó Senhor Minha boca Anunciará Todos os dias Vossas graças Incontáveis Ó Senhor Leitura da primeira carta De São Paulo Aos Coríntios Irmãos Aspirai Aos dons Mais elevados Eu vou ainda Mostrar-vos Um caminho Incomparavelmente Superior Se eu falasse Todas as línguas As dos homens E as dos anjos Mas não tivesse caridade Eu seria como um bronze Que soa Ou um símbolo Que retine Se eu tivesse o dom Da profecia Se conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência Se tivesse toda a fé A ponto de transportar A ponto de transportar montanhas Mas se não tivesse caridade Eu nada seria Se eu gastasse todos os meus bens Para sustento dos pobres Se entregasse o meu corpo às chamas Mas não tivesse caridade Isso de nada me serviria A caridade é paciente É benigna Não é invejosa Não é vaidosa Não se ensoberbece Não faz nada de inconveniente Não é interesseira Não se encoleriza Não guarda rancor Não se alegra com a iniquidade Mas se regozija com a verdade Suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo A caridade não acabará nunca As profecias desaparecerão As línguas cessarão A ciência desaparecerá Com efeito O nosso conhecimento é limitado E a nossa profecia é imperfeita Mas quando vier o que é perfeito Desaparecerá o que é imperfeito Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Raciocinava como criança Quando me tornei adulto Rejeitei o que era próprio de criança Agora nós vemos num espelho Confusamente Mas então veremos face a face Agora conheço apenas de modo imperfeito Mas então Conhecerei como sou conhecido Atualmente Permanecem essas três coisas Fé, esperança, caridade Mas a maior delas É a caridade Palavra do Senhor Graças a Deus Em verdade eu vos digo Que nenhum profeta É bem recebido em sua pátria Aclamemos o Santo Evangelho Cantando Quem vive oprimido e cansado Só pode estar sofrendo Só pode estar sofrendo Não vive o Santo Evangelho Não sabe o que está perdendo Quem vive em busca de Deus Quem vive em busca de Deus Cansado não pode estar A Bíblia é seu refúgio Para do mal se curar A Bíblia é seu refúgio Para do mal se curar A Bíblia é Deus A Bíblia é Deus presente Que vive em nossas mãos Quem lê tem seu próprio filho Dentro do seu coração A Bíblia é Deus presente Que vive em nossas mãos Quem detém seu próprio filho Dentro do seu coração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga Começou a dizer Hoje se cumpriu essa passagem da escritura Que acabastes de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito Admirados com as palavras cheias de encanto Que saíam da sua boca E diziam, não é este o filho de José? Jesus porém disse Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio Médico, cura-te mesmo Faz e também aqui em tua terra Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum E acrescentou, em verdade eu vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo Que no tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve uma grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Serepta Na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu Havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado Mas sim na Amã, o Sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus Todos ficaram Na sinagoga E ficaram furiosos Levantaram-se E o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos ficar sentados Vamos ouvir A conversa de Jesus Com os nazarenos Cidade de Nazaré Cidade privilegiada Onde morava Nossa Senhora Onde ela recebeu A mensagem do anjo Onde disse Aquele sim Maravilhoso Cidade de Nazaré Podemos dizer O centro do mundo Que é lá que começou Propriamente A redenção Nossa Senhora Nazaré Mas parece que os nazarenos Não eram lá Grande coisa Casca de ferida Brigavam por qualquer motivo E estão brigando com Jesus Jesus está começando Sua vida pública Por isso ele faz Por isso ele faz alguns milagres Por isso ele faz alguns milagres Nas cidades vizinhas Para comprovar A sua palavra Os nazarenos Os nazarenos ficaram Enciumados com Jesus Faz milagre Na nossa cidade Faz milagre aqui também Na nossa cidade Jesus Não quis fazer Por causa da fé Que eles não tinham Faz milagre aqui também Jesus então Deu uma resposta Para eles Milagre A gente pode fazer Até nos pagãos Eles têm fé Podem fazer até Em lugares estrangeiros Mas vocês não têm fé Não vão fazer Ficaram enciumados Ficaram com raiva Agarraram Jesus Levaram no alto da montanha Para jogar Jesus No abismo No precipício Eles queriam um milagre Jesus não é um showman Jesus não é um dono de circo Para fazer milagre Assim como o espetáculo Ele faz milagre Quando é necessário E onde é necessário E eles queriam um milagre Pois bem Jesus fez um milagre Que eles não queriam Queriam jogar Jesus No precipício E Jesus o que que fez? Praticamente se tornou Invisível Ninguém podia tocar nele O evangelho fala Que ele saiu De leso No meio da multidão Agarraram Jesus Para levar Jogar no precipício E agora na hora De jogar lá embaixo Ninguém mexe um dedo Em Jesus Ele sai Muito tranquilo Muito tranquilo Esse é o milagre Que ele fez Todo mundo ficou Estatelado Todo mundo Virou estátua Que nem A mulher do lote Estão lá Talvez até hoje Olhando o que que está acontecendo Jesus Meio invisível Sai no meio deles E vai embora Queriam o milagre Jesus fez o milagre Milagre de se transformar Intocável Milagre de se tornar invisível O milagre que eles não conheciam Não sabiam E não pediam Então vejam Jesus faz milagres Mas na hora que quer Quando quer E como quer Tiveram o milagre A invisibilidade de Jesus Qual o maior milagre? O maior milagre Talvez seja o do diabo Às vezes o diabo também Faz seus milagres Faz os seus crentes Não ver o milagre O maior milagre do diabo Fazer alguém Não ver o milagre de Deus Isso também é um milagre O maior milagre do diabo É Fazer com os seus adeptos Não enxerguem Não reconheçam Mesmo com o milagre Na frente deles Como aconteceu Na ressurreição De Lázaro Viram milagre Na sua frente Mas não reconheceram É Satanás Que está fazendo isso É um fenômeno Parapsicológico Dizem hoje os teólogos É obra do diabo É uma ilusão Disseram os fariseus Quando não se quer Não se aceita um milagre Pode fazer o que quiser E a palavra viva de Deus Tem algumas coisas Que nos explicam Nosso relacionamento Com o milagre E se fala uma coisa Bastante importante Para nós Para todo mundo Nossa Senhora fala Na realidade Jesus Nem precisaria Fazer seus milagres A própria palavra De Jesus Já era um milagre Não precisa de milagre O próprio modo De Jesus falar A própria palavra O próprio conteúdo Já é um milagre E a palavra viva De Jesus Continua Não é preciso provar Jesus que fala Quando eu falo Não é preciso De provas Eu toco Diretamente No coração Esse é o milagre Que Jesus faz Não faz um milagre Espetacular Faz um milagre Silencioso Milagre na consciência Milagre no coração Por que nós estamos aqui? Alguém já Experimentou O milagre espetacular Nada disso Foi tocado Pela palavra De Jesus Foi tocado No coração Esse é o milagre Você É o milagre Isso é Jesus Que fala Você É o milagre Ah Se não fosse A vossa adoração Ao Santíssimo Sacramento Este planeta Já teria virado Uma bola de fogo Onde é que está O milagre Milagre é você Milagre é a sua adoração Milagre é a sua fé Que venha aqui Adorar Jesus Como ele quer Nós temos no mundo 500 prêmios Nobel 500 cientistas Que inventaram Coisas maravilhosas Mas nenhum Inventou Um remédio Para salvar o planeta Quem inventou isso Foi Jesus Através de você Não fosse a sua adoração Já teria destruído o planeta Já teria destruído o planeta Esse é um milagre Que nenhum cientista Consegue fazer A sua fé É um milagre Que diz o livro Aqueles que leem e creem Na palavra viva de Deus Já são considerados Filhos escolhidos de Deus Então veja A sua fé Já o transforma Em filhos escolhidos de Deus A sua devoção É um milagre Jesus fala A bomba atômica Pode acabar com muitos países Menos com este país Onde moras Onde minha mãe É venerada por milhares de brasileiros Eu quero que a terra de Santa Cruz Continue intacta Quer dizer A nossa devoção a Jesus A nossa devoção a Nossa Senhora É um milagre Que vai salvar o planeta E vai salvar também A nossa terra Isso é milagre Que nenhum cientista Pode prometer Aceitar o livro Da palavra viva de Deus Também é um milagre É que Jesus que fala Quem estiver junto contigo Todos serão meus Podem considerar já A sua canonização Para viver eternamente O livro É um milagre Se você aceita o livro Já está fazendo um milagre O milagre aproveita de si mesmo Você já está canonizado de Jesus Não sou eu que estou inventando Está aqui Quem estiver junto contigo Aceitando este livro Já pode considerar a sua canonização Para viver eternamente Canonização não é coisa fácil A gente esperando aí na fila Nosso padre Anchieta 500 anos esperando na fila Um santo Padre Anchieta 40 anos trabalhando no Brasil E fazia milagre Está esperando na fila Porque a gente não sabe direito E é necessário um processo longo Para ver as testemunhas E fazer quatro milagres Mas Jesus dispensou tudo isso Você já pode considerar a sua canonização Pelo simples fato De aceitar o livro Então vejam O milagre que Jesus está realizando Em nosso favor E agora Jesus fala também De um super milagre A conversão dos teólogos Mais tarde um pouco Os teólogos vão descobrir Que o livro Palavra Viva de Deus É o único Que tem várias assinaturas do céu Então Jesus fala Eles vão reconhecer Isto sim que é um milagre Porque teólogo não é coisa fácil Teólogo é pertinaz A minha inteligência Não entendo isso Isso é para a psicologia Jesus fala Vai chegar o dia Que eles vão aceitar E descobrir Isto também É um super milagre Prometido por Jesus Conclusão Nós temos os nazarenos De dois mil anos atrás E temos os nazarenos de hoje Então vamos pedir para Jesus Fazer o milagre Para os dois Mesmo aquele milagre Que os nazarenos não queriam Mesmo o milagre Que nós não queremos Fazer em nosso favor Para a gente acreditar De fato Na palavra viva de Deus Amém Creio em Deus Creio em Deus Pai Creio em Deus Pai Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Posse Ponte Padeceu sobre ponte e pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu aos infernos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Prece dos fiéis Pai, vós nos amais e nos conheceis desde o nosso nascimento Nas dificuldades estáis presente Protegendo-nos e encorajando-nos Socorrei-nos em nossas necessidades E concedei-nos a graça da solidariedade com os que sofrem Nossa resposta será Senhor, atendei a nossa prece Senhor, atendei a nossa prece Para que a vivência do amor Que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Seja real em nossa vida E na vida da nossa comunidade da palavra viva de Deus Rezemos Senhor, atendei a nossa prece Para que alimentados por vossa palavra Sejamos perseverantes e fiéis Em nossa missão de batizados Mesmo frente às perseguições do mundo Rezemos Senhor, atendei a nossa prece Para que a nossa igreja da obediência a Deus Pai Seja fiel à sua vocação profética De anunciar vosso reino E denunciar as injustiças e os pecados do mundo Rezemos Senhor, atendei a nossa prece Por toda a nossa comunidade da palavra viva de Deus E por todos que nos acompanham Através da internet, rádio Camboriú, TV Marie Para que recebam todas as graças de nosso Pai Celestial Rezemos Senhor, atendei a nossa prece Pelos nossos sacerdotes Pelos consagrados e divulgadores da palavra viva de Deus Rezemos Senhor, atendei a nossa prece Pelo nosso profeta Pedro II e sua família Rezemos Senhor, atendei a nossa prece Senhor, acolhei nossos pedidos E por vossa bondade socorrei-nos em nossas necessidades Por Cristo, Senhor nosso Amém Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se salvação E deu mais vida Que alimentou O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Irmãos Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Para vos servir, ó Deus Depositamos Nossas oferendas em vosso altar Acolhei-as com bondade Afim de que se torne o sacramento Da nossa salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo e necessário Nosso dever e salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Ainda que vossos louvores Não vos sejam necessários Vós vos concedeis o dom De vos louvar Eles nada acrescentam ao que sois Mas nos aproximam de vós Por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Por essa razão Os anjos do céu As mulheres E os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos jubilosos Vossa glória Dizendo a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre ela O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Dizendo E o Dizendo Dizendo Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Amém. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos por que nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso profeta Pedro II, nosso bispo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Santos Apóstolos, São José, São Braz, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz dos senhores seja sempre convosco. O amor de Cristo nos anil. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Amém. 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 Para louvar-te, ó bom Deus, seria pouco o seu coração, para louvar-te, ó meu Deus, seria pouco, mas a canção, és o amor em doação, és a razão de todo o meu ser, doce Jesus. Para dizer-te o que sinto, não há palavra que seja capaz, para dizer-nos o que és, nenhum ser humano poderá jamais, és o amor em doação, és a razão de todo o meu ser, doce. Amém. 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 de Ti, do coração cada pulsar, vibra por Ti, vivo por Ti, canto por Ti, sonho por Ti, anseio por Ti, eu não consigo mais viver, sem ser por Ti, e que no dia em que eu morrer. Seja por Ti, sofro por Ti, luto por Ti, choro por Ti, amo por Ti. O meu desejo há de um dia se realizar, quando o céu descer a terra, a humanidade já por Ti purificada, numa só voz há de cantar. Vivemos por Ti, cantamos por Ti, amamos por Ti, seremos pra Ti. Amém. 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 Deus me amou, passou por mim e não quis me ignorar, me chamou para viver do Seu amor. Mesmo sendo o que sou, Deus me amou, e me quis presentear, com o que de mais belo ar, me deu sua mãe, que é minha mãe, que é nossa mãe. Não há palavra que possa expressar o amor com que Deus me amou, passou por mim e não quis me ignorar. Me chamou para viver do Seu amor. Tantas vezes eu caí e Deus veio me amparar. Me mostrou Seu coração, é ali que eu devo estar. E a doce mãe me dá sua mão e a Ele me conduz. Não há palavra que possa expressar o amor com que Deus me amou. Passou por mim e não quis me ignorar. Me chamou para viver do Seu amor. Passou por mim e não quis me ignorar. Me chamou para viver do Seu amor. 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 Como não amar quem primeiro me amou E quem não há de amar Jesus o Salvador Divino coração Como podeis me amar Um grande nada eu sou Nada tenho a vos dar Mas se vós insistis E a porta ainda bateis A porta aberta está Entra já não mais tardeis Como não amar quem primeiro me amou Meu coração não é meu Teu sangue ele comprou Como não amar quem primeiro me amou E quem não há de amar Jesus o Salvador Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente em toda vós E em prova da minha devoção Eu hoje vozo o meu coração Consagro a vós Meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Me compara, meu Mãe Guardai-me, defendei-me Como filha e propriedade vossa Amém Como filha e propriedade vossa Amém Mostrai serena a vossa face ao vosso servo E salvai-me pela vossa compaixão Oremos Renovados pelo sacramento da nossa redenção Nós os pedimos a Deus Que esse alimento da salvação eterna Nos faça progredir na verdadeira fé Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pater ete filhos ete espíritos santos Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria e salve São José Salve Maria e salve São José Eu desejo alegria e esperança em vossos corações E de em paz o Senhor vos acompanhe Graças a Deus São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Defendei-nos com vosso escudo Contra os embustes e ciladas do demônio Seja ele dominado por Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Procurando perder as almas Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e esperança A vós, pradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Louvor das criaturas ao Senhor Obras do Senhor Bendizei ao Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Céus do Senhor Bendizei ao Senhor Anjos do Senhor Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Águas do alto céu Bendizei ao Senhor Potências do Senhor Bendizei ao Senhor Lua e sol Bendizei ao Senhor Astros e estrelas Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Chuvas e orvalhos Bendizei ao Senhor Brisas e ventos Bendizei ao Senhor Fogo e calor Bendizei ao Senhor Frio e ardor Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Orvalhos e garuas Bendizei ao Senhor Geada e frio Bendizei ao Senhor Gelos e neves Bendizei ao Senhor Noites e dias Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Luzes e trevas Bendizei ao Senhor Raios e nuvens Bendizei ao Senhor Ilhas e terras Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Montes e colinas Bendizei ao Senhor Plantas da terra Bendizei ao Senhor Mares e rios Bendizei ao Senhor Fontes e nascentes Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Baleias e peixes Bendizei ao Senhor Pássaros do céu Bendizei ao Senhor Feras e rebanhos Bendizei ao Senhor Filhos dos homens Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Filhos de Israel Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor Bendizei ao Senhor Servos do Senhor Bendizei ao Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Almas dos justos, bendizei ao Senhor Santos e humildes, bendizei ao Senhor Jovens, Misael, Ananias e Azarias Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Amém Pela mensagem que hoje eu recebi Em todo livro não houve igual a esta Eu me lembro que quando comecei a servir a Jesus Muitos deles, no começo, começaram a me atacar E muitos deles já estão prestando conta com Jesus Vários padres que já não estão mais na terra Fui ameaçado Como aqui de Itacoaras Que falou tanto mal de mim Que dentro de um mês e pouco Deus tirou da terra Um juiz que queria Me condenar Na viagem Teve um acidente e ele morreu Um padre, também outro, que estava conosco Disse palavra feia sobre a mensagem Sofreu para morrer E tanto outros Que já partiram desse mundo Como tem um no canal de televisão católica do Brasil Até hoje eles rodam Ele falando Mas já faz tempo que ele partiu Por xingar a minha pessoa E essa hoje, essa mensagem Até aí fiquei impressionado Porque Jesus nunca tinha falado assim Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que essa mensagem é verdadeira? Porque Jesus nunca ameaçou ninguém Mas hoje aqui ele chama atenção Porque eu acredito Que aí por fora Está querendo existir Alguém Está querendo me processar Ou alguém está querendo vir aqui Para me desafiar Por essa mensagem Que Jesus passa hoje Diz ele Afastarei de ti Todos os males deste mundo Ninguém pode tocar Num instrumento que é só meu Por isso A voz digo Não terei piedade De quem quer que seja Tomarei o tempo que te dei Antes para sumir Desta terra O meu objetivo Foi sempre dar Espaço para todos Desde o momento Que não venha Me aborrecer Porque para tudo Foi dado o direito Até de me trair E me crucificar Veja só Veja só o ponto Dessa mensagem Mas tirar o direito De um enviado meu Jamais Este filho Continuará Até o momento Enquanto não der O último sinal Se alguém está pensando Querer Impedir Não chega a contar Três Cada um tem o direito De fazer aquilo que quiser Mas não tocar No que me pertence Olhe que alguns Já saíram Desta vida Só por ter julgado Este meu filho Muitos padres Que já não estão mais na terra Dizendo que estas escritas São do meu inimigo Pois a voz eu digo Todos aqueles que vierem Excomungar Estas palavras Para o inferno Irão Sem ter mais piedade Este documento Que seja para qualquer um As minhas palavras Sempre foram escritas Pelos meus profetas E este que é o último Jamais deixarei Que toque Num fio de cabelo De sua cabeça Deus nunca fez isso Agora Ele está ameaçando Isso aí Porque eu não vejo Mas Alguém lá está certo Com ódio de mim Que não é mole, né? Porque com este Estou por inteiro Lembrai-vos Que nas leis Dos homens Sempre A sujeira Por detrás Mas na minha não É assim que se procede Até o momento Da minha vinda gloriosa Tudo é permitido Menos no que Este vem escrevendo Ai daqueles Que vão justar conta E não terá perdão Vejam que Nas outras mensagens Não me acei ninguém 3.400 mensagens Mais ou menos Mas agora Vou tomar Esta iniciativa Para qualquer um Venho sempre Ao encontro Desse meu instrumento Para escrever Tudo aquilo Que ficou Para o fim dos tempos Agora veja só A confusão De Bento aí Que mundo já está sabendo Bento Já diz tudo O seu nome Mas não se Compara Para quem Vem me traindo Olha só Que fique Como escrito está Sem condenar Ninguém Desde o momento Que não me impeça Dessas mensagens Chegar na mão Dos filhos da luz Jesus de misericórdia Então fique sabendo Se alguém lá fora Fazendo qualquer Projeto aí Para querer impedir Nem adianta Nem adianta Esse juiz A própria família Que disse Ele ia chamar eu Na capital Em Florianópolis Para impedir Talvez De eu escrever De eu falar Mas lá Perto de Tubarão Teve um acidente E ele morreu E assim será Daqui para frente Se alguém quiser Vim pedir Jamais É bem claro O que ele diz aqui Olha Bento já diz Tudo Seu nome Mas não se compara Com quem Vem me traindo A humanidade Já sabe Quem é Até a revista Veja Ontem eu li No programa Eu não entendi O padre Rondo Entende Porque ele é professor Ele entende Mas eu não entendo E diz ele Que Jesus nasceu Claro Eu fiz uma confusão Jesus nasceu Depois de Cristo Antes de Cristo Uma coisa assim Para mim Jesus e Cristo É um só Agora também Pode ser que é Em outro termo Eu não estou entendendo Mas tem outra parte Também Que diz ali O padre Tobias leu Que eu até achei estranho Que é sobre A alma Sobre a matéria Que diz ali Uma parte Que Deus é esse Quer dizer É uma pessoa Que quer ser mais Do que Deus A humanidade está Sabendo disso Mas eu gostaria Que você Que está aqui dentro E lá fora Daqui por diante Ficasse de olho Nisso aí Prestasse atenção Não caia nessa armadilha De os outros lá fora Dizer Vocês Vocês estão sendo enganados Por uma pessoa Tome muito cuidado Com isso aí Viu E se alguém Está querendo voltar Se alguém Está querendo voltar Para chegar aqui Querer dar de dedo em mim Não venha não É preferível Que fique por lá Fique com as suas mensagens Fique com quem quiser Mas aqui não Aqui só As mensagens Que eu recebo É a permissão Que eu tenho Não venha para cá Querer modificar Que não tem Porque já houve Muitas vezes Muitas e muitas vezes Eu andando pelo Brasil Inventaram lá Não sei quanto Mensageiro Dizendo que é de Deus E muitos deles Já provaram Que não são Um abandonou a mulher O outro fez isso O outro fez aquilo Outro tirou o dinheiro Da humanidade Então não venha para cá Querer tirar O direito Que eu tenho Que as mensagens Minhas são Puras e verdadeiras Outro Quer vir para cá Com desculpa Eu quero começar Mas eu quero Que o meu também Não Nem venha Não tem Não venha Porque eu estou fazendo Como Deus me pede E não como outro lá Que não Não está entendendo Que a confusão Vai ser Pior ainda Para quê? Para dizer aquilo Que está escrito na Bíblia Nem todos Que baterão no peito Serão salvos Veja só Nem todos Que baterão no peito E no meio Dos escolhidos Ainda terá Muitos Que vão ficar confundidos Será que nem o outro é melhor Será que não é melhor Do que o Bento Será Ficará na cabeça De pessoa Isso aí Antes da vinda De Jesus Mas preste atenção Presta atenção Nenhum Profeta Desde o começo Nenhum Os apóstolos Escreveu Tanto que Vem escrevendo Imagine Imagine só Um professor Pegar Um aluno E esse aluno Que está começando A aprender Querer passar Pelo professor Qual professor Que aceita Então é isso aí Que acontece Pelos eclesiásticos Estudaram filosofia Teologia Estudaram Sei lá Coisa que eu não entendo Estão querendo dizer Que eu não posso Passar por eles Mas é Deus Que escolhe Não é o homem E isso também é bíblico Foi eu que te escolhi E não foi Tu que me escolheste A gente tem que aprender As coisas certas Gente Não deixar vacilar Não deixar levar Por pessoas Que está querendo Entrar no meio Para tirar a confusão Não deve aceitar isso Vocês que estão Sempre aqui dentro Que vocês veem Sempre bem comportado Vocês estão fazendo Tudo do agrado De Deus Não o meu agrado O meu agrado Eu procuro fazer Com a minha família Cada um tem a sua Então se você Quer agradar a Deus Faça a vontade dele Aí sim Aí você está No caminho certo Ah mas lá na outra Lá também Eles celebram Tudo direitinho Tudo bem Mas eles estão de frente Para Jesus Não lá não está Pois é Isso aí já é É um não Que ele diz É um não Mas Olha lá A consagração Da hosta A hosta Tal direitinho Na hora de receber É de joelho Não Ah não De pé Então é mais um não E diz para Deus É mas lá Na nossa igreja Lá Você sabe Que muito bem As pessoas também Estão acompanhando Direitinho Estão bem vestidos Ah não A maioria não É um não Para Deus Tem que olhar Todas as coisas Gente O banquete final Que será convidado As pessoas São as pessoas Que como vocês Já estão sendo escolhidos Para o banquete final Ou vocês pensam Que vão entrar Qualquer um lá No banquete Não Não é assim não Para entrar nesse banquete Que é o último Que Deus vai fazer Para os escolhidos Depois então terá Para toda a eternidade A regalia De viver em paz E tranquilo Tem nada Comparando com isso Aqui na terra Não Essa esganação Tem pessoa Que acha que É melhor do que Qualquer um Porque tem muito Dinheiro Onde tiver o teu Tesouro Ali está o teu Coração É isso que diz Bíblico Não vai pensar Que o dinheiro Vai comprar O amor De Jesus Não compra não A caridade sim Que foi lida aqui A caridade sim A caridade abrange Tudo gente Se vocês prestarem Atenção Quando foi lido Ela abrange A caridade Tudo Não é a caridade Te tirar o dinheiro Do bolso Pega Ah eu fiz caridade Não é só assim não Não é assim não A caridade Ela Desde a hora Que eu assumi Esse cargo Tenho piedade De quem me ataca Eu choro Muitas vezes Com pena dele A caridade Não visa Nada De dinheiro Nada Só visa O amor puro A caridade Tudo Perdoa Mesmo Seja ofendido A caridade Cobre tudo Mas desde o momento Que você se entrega De corpo e alma Para Jesus Você só visa Nos seus olhos Amor Só Só amor A bondade A alegria A vontade De viver Sem pensar em dinheiro De quem quer que seja Porque isso É que é triste Na face da terra Tem servidores De Cristo Mas é por causa Do dinheiro Gente É por causa Do dinheiro É fácil De entender isso A caridade Você é aquela pessoa Olha Bento Tu me machucou Mas eu te perdoo Porque eu gosto De ti Olha Bento Eu sou aquela pessoa Que vi que tu tiraste De mim Mas eu te perdoo Essa é a caridade Olha Bento Tu ficaste me devendo E tu não me paga Mas eu já te perdoei Esta é a caridade Não é aquela Que você pega Dinheiro Da do bolso Para sustentar O vício De quem quer que seja Essa não é caridade De Deus Tem que olhar Bem nisso aí também Quando você sair De sua casa Esquece Tudo O compromisso Que você tem Quando vem Para a missa Põe na sua cabeça Meu Deus E eu agora Vou entrar Com meus pés Um pouquinho No céu Entrou aqui dentro É como se estivesse Entrando no céu Quando você dobra Ali O joelho Eu sinto E eu sei É a sua humildade Que você Está apresentando Para Cristo Se és Que estão Querendo Forjar Qualquer coisa Contra mim Em redor de mim Tem legiões De anjos Eu nunca pensei Que era tão querido No céu assim Eu não entendo Eu não sabia Que eu era assim Comecei a entender Nessa mensagem Aqui O ciúme Que Jesus tem Desse meu trabalho Então que fique Bem alerta Se alguém Está planejando Qualquer coisa Contra mim As suas horas É pouca Na terra Não é ameaça Que eu estou fazendo Mas é Deus que está dizendo Seja lá Quem for Seja autoridade Eclesiástica Seja Na sociedade Civil Seja quem for Está querendo Está querendo Me assar Contra a minha Pessoa Não tem tempo De contar Três Esta é a permissão Que vem lá de cima Como a rádio Camboriú Transmite Até Às dez horas A missa Daqui Mais uma vez Eu quero dizer A todos Que a gente Daqui para diante Deve estar assim Pronto estou Senhor A hora Que o senhor quiser A minha casa Está livre Para o senhor Entrar e sair Quanta vez quiser Mas limpe a sua residência Tire o que não presta De lá de dentro Porque Deus não vai entrar Numa casa Aonde existe Deuses Que esses Condenam Os filhos da luz Tipo de Deus Que você já sabe Que é Estatuetas Que muito conserva Buda E tantas outras Isso não pode ter dentro de casa Crucifica Sim Imagem da Virgem Maria De um santo Sim Pode Mas tem também Ter o respeito Para com eles Não é só chegar A botar lá E chegar Usar e abusar Não Tem que ter o máximo De respeito Porque ali está a presença De um filho Que Deus já escolheu E está no céu com ele Então a quem está Nos assistindo Através da internet E da TV Maria E pela rádio Camboriú Com a permissão divina Os países lá de fora Que estão me assistindo E aqui no Brasil E vocês aqui dentro Com a permissão divina Eu vos abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia Quem mais se vê feito E deixar tudo por Cristo Não vivo se acharam Qual sabe o que se alegrar De louco ser chamado Pois assim chamaram também A Jesus amado Os que temem o mundo Jamais cumprirão Coisa digna de Deus E assim perecerão Porque a obra do Altíssimo Não se pode fazer Sem que o mundo Então se revolte E te queira vencer Ao fim de cristãos Vamos todos lutar Na batalha de Cristo Muitas almas salvas Revestidos da força E da coragem de Deus Pois o Rei soberano Nos espera nos céus O Senhor Mãe Generante Rogai por nós Os pecadores Mãe